Eu quero acordar cada manhã O som da tua voz dizendo que me ama E assim despertar meu coração Num novo desejo de te amar mais Quero dedicar todos meus dias Para te fazer mais amado Pois nada neste mundo é maior Do que o amor que sinto agora Eu te amo e pra sempre vou te amar Teu amor vale mais que a vida Te amo, te quero ver Vem matar a sede do meu coração Te amo, te quero ver Pois não sei mais viver sem ti, Senhor Eu quero acordar cada manhã O som da tua voz dizendo que me ama E assim despertar meu coração No novo desejo de te amar mais Eu quero dedicar todos meus dias Para te fazer mais amado Pois nada neste mundo é maior Do que o amor que sinto agora Eu te amo, te amo e pra sempre vou te amar Teu amor, te amo e pra sempre vou te amar Te amo, te quero ver Vem, pois não sei mais viver sem ti, Senhor Te amo, te quero ver Vem voltar a sede do meu coração Te amo, te quero bem Pois não sei mais viver sem ti, Senhor Amém